3, 4, 5... Afinal, quantas patas tens? E foi assim que começou a grande aventura de Maki e Zarafa Vem cá, és meu Ele não é de ninguém Um dia voltaremos a encontrar-nos O que estás a fazer? Para onde a levas? Zarafa! Não! Zarafa! Ficas avisado, em Alexandria apanhas a primeira caravana e voltas para casa Nem acredito no que vejo, o Pachá ficará contente Não podia haver melhor presente? Um presente? Vamos levar a Zarafa para casa Detesto-te! Gostas muito da Zarafa? Eu prometi à sua mãe que tomava conta dela Deixa-me ir convosco Estás louco? Queres atravessar o Mediterrâneo? E com uma girafa? A ideia era um pouco louca Mas para libertar o seu país O Pachá do Egito precisava da ajuda do rei de França Venham ver Zarafa, a primeira girafa de França E a Zarafa era o presente O reino de França não está à venda Devolva-nos a Zarafa Mas um presente é um presente Não! E a Zarafa? A Zarafa e eu vamos fugir Brevemente nos cinemas A Zarafa é um palco dear коenç Marcos einfach Agora Auk